O dia tá amanhecendo e a cabeça doente, pensando em você Tô no bar bebendo, mas não tá resolvendo, não consigo te esquecer Tem coisa que só vai bebendo e tem outras que nem bebendo vai Maria foi embora e disse que não vai voltar mais Tem coisa que só vai bebendo e tem outras que nem bebendo vai Maria foi embora e disse que não vai voltar mais Cansou de ficar em casa trabalhando, me esperando, deu nada de chegar Se foi, partiu pra outra e disse que não vai mais voltar E eu aqui sozinho nessa mesa de bar O dia tá amanhecendo e a cabeça doente, pensando em você Tô no bar bebendo, mas não tá resolvendo, não consigo te esquecer O dia tá amanhecendo e a cabeça doente, pensando em você Tô aqui bebendo, mas não tá resolvendo, não consigo te esquecer Tem coisa que só vai bebendo e tem outras que nem bebendo vai Maria foi embora e disse que não vai voltar mais Tem coisa que só vai bebendo e tem coisa que só vai bebendo e tem outras que nem bebendo vai Maria foi embora e disse que não vai voltar mais Cansou de ficar em casa trabalhando, me esperando, deu nada de chegar Se foi, partiu pra outra e disse que não vai mais voltar E eu aqui sozinho nessa mesa de bar O dia tá amanhecendo e a cabeça doente, pensando em você Tô no bar bebendo, mas não tá resolvendo, não consigo te esquecer O dia tá amanhecendo e a cabeça doente, pensando em você Tô aqui bebendo, mas não tá resolvendo, não consigo te esquecer Tem coisa que só vai bebendo Tem coisa que só vai bebendo, mas não tá resolvendo, não consigo te esquecer Tem coisa que só vai bebendo, mas não tá resolvendo, não consigo te esquecer Menina faceira Menina faceira, mexendo as cadeiras Ao som do piseiro, ela vem dançar Ela é baladeira, dança a noite inteira Jogando seu charme pra me provocar No tum-tum do gravão Desça até o chão Chamada atenção Chamada atenção Pais a cheira ao pirar Mas não se ilude não Porque se mulherão Chamada atenção Ninguém vai pegar Ela só quer dançar Ela só quer dançar Hoje ela não vai beijar Deixa ela dançar Deixa ela dançar Deixa ela dançar Deixa ela dançar Menina faceira Menina faceira, mexendo as cadeiras Ao som do piseiro, ela vem dançar Ela é baladeira, dança a noite inteira Jogando seu charme pra me provocar No tum-tum do gravão Desça até o chão Desça até o chão Chamada atenção Pais a cheira ao pirar Mas não se ilude não Porque se mulherão Chamada atenção Ninguém vai pegar Ela só quer dançar Ela só vem dançar Ela só vem dançar Deixa ela dançar Ela não vai beijar Deixa ela dançar Deixa ela dançar Deixa ela dançar Hoje ela só vem dançar Ela só vem dançar Ela só vem dançar Ela só deixa ela dançar Ela só vem dançar Pra vem dançar É o nome dele É, tá namorando, né? Tá tentando, né? Pois é É, é isso aí A vida é mesmo assim Um dia a gente chora No outro tem que sorrir Mas vê se para de fingir Tá namorando ele pra tentar esquecer de mim Pra esquecer de mim Será que vai conseguir? Você faz amor com medo, com certeza é pensando em mim É pensando em mim Admite aí Tá namorando ele pra tentar esquecer de mim Pra esquecer de mim Será que vai conseguir? Você faz amor com medo, com certeza é pensando em mim É pensando em mim Admite aí É, tá namorando, né? É, tá tentando, né? Pois é Pois é É, é isso aí A vida é mesmo assim É, tá namorando, né? Pra tentar esquecer de mim Pra tentar esquecer de mim Será que vai conseguir? Você faz amor com medo, com certeza é pensando em mim Você faz amor com medo, com certeza é pensando em mim É pensando em mim Admite aí Música 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 E agora sou eu que não tô afim De ficar com você Porque a vida é mesmo assim Tanto se desfez de mim Agora sou eu que não quero mais você Chora, liga e manda mensagem Até de madrugada Ligue e diz que quer me ver Bebe, chora arrependida Esqueço o amor da tua vida E que sem mim não consegue viver Chora, liga e manda mensagem Até de madrugada Ligue e diz que quer me ver Bebe, chora arrependida Esqueço o amor da tua vida E não consegue me esquecer Ele fizer Tá aí, agora chegou tua vez De correr atrás de mim E agora sou eu que não tô afim De ficar com você Porque a vida é mesmo assim Tanto se desfez de mim Agora sou eu que não quero mais você Chora, liga e manda mensagem Até de madrugada Ligue e diz que quer me ver Bebe, chora arrependida Esqueço o amor da tua vida E não consegue me esquecer Chora, liga e manda mensagem Até de madrugada Ligue e manda mensagem até de madrugada Ligue e diz que quer me ver Bebe, chora arrependida Esqueço o amor da tua vida E não consegue me esquecer Milton Ribeiro, o rei do bezeiro Manda o som do paredão, papai Olha a pedrada Mandei a votinha pra ela No WhatsApp Ela me respondeu Gosto, gostou, sangrar Falei novinha, vai com calma Eu sou cachorrão Eu sou da putada E eu passo o roteio no chão Mandei a votinha pra ela No WhatsApp Ela me respondeu Gosto, gostou, sangrar Falei novinha, vai com calma Eu sou cachorrão Eu sou da putada E eu passo o roteio no chão Falei assim, nem queria Mas ela está muito afim O meu WhatsApp vicia Tá cheio de gaçada Correndo atrás de mim O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai Tá cheio, tá bombando O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai Novinha já provou Agora tá querendo mais O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai Tá cheio, tá bombando O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai O WhatsApp do papai Novinha já provou Agora tá querendo mais Mandei a foto minha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou um gato Falei novinha, vai com calma, eu sou cachorrão Eu sou da putaria, eu passo o roteio no chão Mandei a foto minha pra ela no WhatsApp Ela me respondeu que eu sou gostoso, sou um gato Falei novinha, vai com calma, eu sou cachorrão Sou da putaria, eu passo o roteio no chão Falei assim, nem queria Mas ela está muito afim O meu WhatsApp descia Tá cheio de gaçona correndo atrás de mim O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio, tá bombando o WhatsApp do papai O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Novinha já provou, agora tá querendo mais O WhatsApp do papai, o WhatsApp do papai Tá cheio, tá bombando o WhatsApp do papai WhatsApp do papai, WhatsApp do papai Novinha já aprovou, agora tá querendo mais A vaquejada começou De longe eu vejo a poeira subindo, a galera aplaudindo, todo mundo animado Que coisa linda é meu, nós desce, sorriso, o astral lá em cima, vai ter vaquejada O locutor diz que vai começar, se conta e vai estralar, a porteira vai se abrir O puxador diz que tá preparado, com batisteira do lado, na porteira do jiqui Oh, 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 oh O louco toa no senhor Dessa alegria que eu tô Vai preparar meu vagueiro A porteira se abriu, o touro saiu disparado E os vaqueiros colados, chega a poeira subiu Chegou na faixa, o touro caiu A galera aplaudiu e o louco toa um ferido Valeu, boi Oh, 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 oh A vaquejada começou Oh, 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 oh O louco toa no senhor Oh, 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 oh Dessa alegria que eu tô Oh, 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 oh Oh, 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 oh A vaquejada começou Oh, 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 oh O louco toa no senhor Oh, 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 oh Dessa alegria que eu tô Oh, 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 oh Valeu, boi Valeu, minha vaqueira, uma brasileira Chegou sexta-feira, já sei o que fazer Vou é pro piseiro, vou dançar e beber Amigos me ligando, não vou nem atender Pra eles não, passa pra você Chegou sexta-feira, já sei o que fazer Vou é pro piseiro, vou dançar e beber Amigos me ligando, não vou nem atender Pra eles não, passa pra você Alô, gação, eu quero beber Eu sou só daqui quando o dia amanhecer Olha, o cravo tá batendo Paredão tá tremendo Novinhos tão descendo Batendo o bumbum no chão O povo dançando e bebendo E o cantor dizendo Joga pra cima, bate na palma da mão Os cravos tão batendo Paredão tá tremendo Novinhos tão descendo Batendo o bumbum no chão O povo dançando e bebendo E o cantor dizendo Joga pra cima, bate na palma da mão Milton Ribeiro, o rei do piseiro Chegou sexta-feira, já sei o que fazer Vou é pro piseiro, vou dançar e beber Amigos me ligando, não vou nem atender Pra eles não, passa pra você Alô, gação, eu quero beber Eu sou só daqui quando o dia amanhecer Olha, o cravo tá batendo Paredão tá tremendo Novinhos tão descendo Batendo o bumbum no chão O povo dançando e bebendo E o cantor dizendo Joga pra cima, bate na palma da mão Os cravos tão batendo Paredão tá tremendo Novinhos tão descendo Batendo o bumbum no chão O povo dançando e bebendo E o cantor dizendo Joga pra cima, bate na palma da mão Rei do piseiro Rei do piseiro Vai pra cima, bate na palma da mão Vai pra frente e pra trás Mexeu com a mente do pai Ai 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 Ela é demais Milton Ribeiro O bem do piseiro O bem do piseiro A festa bem começou E ela já chegou Vida e perfumada Vestido curto e colado Dando aquelas reboladas Soltinha na balada Soltinha na balada Dançando desconcentrada Deu pane na macharada Olha o que essa mina faz Ela é demais Vai pra frente e pra trás Mexeu com a mente do pai Ai 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 Olha o que essa mina faz Nossa ela é demais Vai pra frente e pra trás Mexeu com a mente do pai Ai 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 Aí mexeu com o pai Pinto Ribeiro A festa bem começou E ela já chegou Lida e perfumada Vestido curto e colado Dando aquelas reboladas Soltinha na balada Dançando desconcentrada Deu pane na macharada Olha o que essa mina faz Ela é demais Vai pra frente e pra trás Mexeu com a mente do pai Ai 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 Olha o que essa mina faz Nossa ela é demais Vai pra frente e pra trás Mexeu com a mente do pai Mexeu com a mente do pai Que pampeiro é esse menino? Que pampeiro é esse menino? Milton Ribeiro O rei do piseiro Essa noite o pampeiro foi feio Dentro do piseiro Uma bagunça danada Penso no desmonte Gente brigando pra todo lado Foi aquele griteiro Não tinha nada a ver Caiu na peça Essa noite o pampeiro foi feio Dentro do piseiro Uma bagunça danada Penso no desmonte Gente brigando pra todo lado Foi aquele griteiro Entrava no recinto Teve que dançar a vaneira Não sei como começou esse pampeiro Para que se vendavam Aqui dentro do piseiro Borde no recinto Eu não quero ser grosseiro Para com esse salseiro Eu vou fechar Essa casa habitaleira Não sei como começou Esse pampeiro Para que se vendavam Aqui dentro do piseiro Borde no recinto Eu não quero ser grosseiro Para que se salseiro Eu vou fechar Essa casa hospitaleira Essa noite o pampeiro foi feio Dentro do piseiro Uma bagunça danada Penso no desmonte Gente brigando pra todo lado Foi aquele griteiro Não tinha nada a ver Caiu na peça Essa noite o pampeiro Foi feio Dentro do piseiro Uma bagunça danada Penso no desmonteiro Gente brigando pra todo lado Foi aquele griteiro Quem tava no recinto Teve que dançar a vaneira Não sei como começou Esse pampeiro Para que se vendavam Aqui dentro do piseiro Borde no recinto Eu não quero ser grosseiro Para que se salseiro Para que se salseiro Eu vou fechar Essa casa hospitaleira Sei como começou Esse pampeiro Para que se vendavam Aqui dentro do piseiro Borde no recinto Eu não quero ser grosseiro Para que se salseiro Eu vou fechar Essa casa hospitaleira Atenção batalhão Tá tudo sob controle Aqui no piseiro E aí Oh, 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 oh Oscar doei De tanto pensar nela, dormir e sonhar com ela, não sei o que fazer Ela é obra divina É a coisa mais linda E me pôde aparecer Água que mata minha sede Vente balança minha rede Brisa do anoitecer E tanto pensar nela Dormir, sonhar com ela Não sei o que fazer Gado, ei O seu corpo de princesa Realça tanta beleza E meus olhos podem ver Ai meu Deus como eu queria Abraçá-la todo dia E fazer meu bem querer E de tanto eu penso nela Tu me sonha com ela Não sei o que fazer Ela é obra divina É a coisa mais linda Que me pôde aparecer Gadoei Ela tá no meu estado, no story e no whatsapp, que é pra todo mundo ver. A rainha da beleza, linda por natureza, vocês podem descrever. E de tanto eu penso nela, dormir e sonhar com ela, não sei o que fazer. Ela é obra divina, é a coisa mais linda, que me pôde aparecer, gado eu. Essa é pra vaqueirão do meu Brasil, que não fizeram, bota furando, bota furando. Fé no Pai, fé no Pai irmão, confie e siga em frente, não se esmoreça não. Fé no Pai, fé no Pai irmão, a vida há muitas barreiras, mas sempre uma solução. Fé no Pai irmão, tem que acreditar. Só uma solução, cê pode acreditar, confia em Deus, que ele proverá. Mesmo no sol ardente do cestão, eu não vou desistir, com determinação. Eu vou prosseguir, que tem as provas e as batalhas, eu não vou me abater. Fé no Pai, fé no Pai irmão, confie e siga em frente, não se esmoreça não. Fé no Pai, fé no Pai irmão, a vida há muitas barreiras, mas sempre uma solução. Só uma solução, cê pode acreditar. Fé no Pai, fé no Pai irmão, confie e siga em frente, não se esmoreça não. Mesmo no Pai irmão, confie e siga em frente, não se esmoreça não. Mesmo no sol ardente do sertão, eu não vou desistir. Com determinação, com determinação, eu vou prosseguir. Que vem a provas e as batalhas, eu não vou me abater. Quando eu chegar no Pai, fé no Pai irmão, confie e siga em frente, não se esmoreça não. Fé no Pai, fé no Pai irmão, fé no Pai irmão, confie e siga em frente, não se esmoreça não. Fé no Pai irmão, fé no Pai irmão, a vida há muitas barreiras, mas sempre uma solução. Fé no Pai irmão, fé no Pai irmão, confie e siga em frente, não se esmoreça não. Fé no Pai irmão, confie e siga em frente, não se esmoreça não.